Três frases proibidas por um instalador de ar-condicionado. Jamais diga isso se você estiver negociando cara a cara com o teu cliente. Bem, eu sou o Fábio Dutra e eu ajudo instaladores de ar-condicionado a faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que estejam começando do absoluto zero. Se você já trabalha com ar-condicionado ou deseja começar a trabalhar com ar-condicionado e quer aprender o passo a passo pra você faturar todo mês mais de 10 mil reais, é só você começar a me seguir aqui nesse vídeo. Bem, o fato é que eu vejo muitos profissionais por aí que na hora de apresentar pro cliente a parte técnica, o refrigerês, aquela língua que o cliente não entende nada, ele vai explicando tudo, tudo, tudo com muita segurança. Só que chega na hora que o cliente pergunta, tá bom, quanto é? É nessa hora que bate em segurança no técnico, no instalador, ele fala as frases proibidas. E a primeira frase proibida é, olha, depois a gente vê esse negócio, isso não é o mais importante. E a segunda frase proibida é, olha, é 500 reais, mas pra você eu faço a 300 e pode parcelar. Como é que fica bom pra você? E a mais perigosa frase que você jamais deve dizer é, ah, é facinho, vai ficar baratinho, tranquilo, depois a gente acerta. Bom, se você quer, de verdade, crescer no mercado da climatização, faturar e lucrar todos os meses, essas frases são proibidas. Se eu gostaria de saber as frases certas, escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero, Fábio.